Olá, começando mais um Radar ao Vivo aqui pela TVE, pela nossa página no Facebook, facebook.com.br e também no site da TVE, tve.com.br. E aí, nessa semana, temos comemorações importantes na sexta-feira, dia 11, e o Radar completa 26 anos no ar. A gente tem uma promo bem bacana rolando lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br RadarTVE, como eu falei, que te libera um ingresso com um acompanhante para o Morro Estoque, Porto Alegre, Vale Presente da Open Stage e outros presentinhos que a gente separou para vocês. Para saber mais, corre lá e participa. Nessa semana, também é comemorado o Dia Nacional do Reggae. A gente fica em sintonia com essa data. Eu converso com o pessoal da Associação Cultural de Reggae aqui do Rio Grande do Sul, que vai contar como vai ser celebrada essa data lá em São Leopoldo. No quadro Seleção, a gente te mostra cinco músicas históricas que defendem causas sociais. E fazendo a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo Vilhena. Vamos. Não posso ficar sozinho, não, não, não. Eu preciso te ver Vida nova, nova vida Eu preciso de você Não posso ficar sozinho, não, não Eu preciso te ver Tudo parou Quando a jangada levou Meu amor Tudo parou Tudo parou Quando a jangada levou Meu amor Meu amor da ilha Vida nova, nova vida Eu preciso de você Eu preciso de você Não posso ficar sozinho, não, não, não Eu preciso te ver Não posso ficar sozinho, não, não, não Não, 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 não Eu preciso de você Não posso ficar sozinho, não, não, não Eu preciso de você Eu preciso de você Não, 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 não Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Vila, não, 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 não Tudo certo Tudo certo Vila, não, hoje tá só solito Só ele, violão Né, mas geralmente Costuma se apresentar com a banda dele Que acompanha É, a banda deu uma... A rapaziada foi pra Floripa A gente tem um show sábado lá E a rapaziada já meio que se deslocou Alguns e... Mas eu fiquei aí Tá certo, tá certo E agora o papo é dia nacional do reggae. Estou aqui com o Tielo Nascimento e também com o Solismar Hollerbal, eles que são da Associação de Cultura Reggae aqui do Rio Grande do Sul, uma associação nova, a gente já teve, rapaziada, já esteve aqui contando um pouco da história da associação. E no dia 11 é o dia do reggae, mas no dia 12, lá em São Leopoldo, vai estar acontecendo então a comemoração lá no... Onde vai ser, Tielo? Na estação do trem, né? Próxima estação do trem, no museu. Boa noite, Sassá. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, pessoal da TVE, do estado do Rio Grande do Sul, quem está na internet. Então fica lá no Museu do Trem, em São Leopoldo, do lado da estação São Leopoldo. Do lado da estação? É bem fácil, o pessoal da região metropolitana aí pega o trem, desce na estação São Leopoldo e é logo ali do lado. Essa é a segunda edição do Dia Nacional do Ré que vocês estão realizando, né? Não, no caso é a segunda edição do evento na estação do Museu do Trem. Ah, na estação, perfeito. E o Dia Nacional do Ré que a gente faz todo ano, né? A associação faz eventos todo ano. Por que foi escolhida essa data do dia 11 de maio, Tielo? No caso, agora nós estamos completando 37 anos do falecimento do Bob Marlin, né? E foi votada a lei pela nossa ex-presidenta Dilma em consideração a essa data, né? Como sendo o Dia Nacional do Ré que é no dia 11 de maio. 11 de maio, casualmente é o dia de aniversário do radar aqui também, né? Isso, o radar deve ter uma conexão com o Jala. Com certeza. O que vai estar rolando lá? O que vocês estão preparando para esse dia? Que horas começam? Como é que faz para participar? Porque vai ter oficina também, né? Como é que vai ser, Tielo? Esse dia vai ser um sábado de tarde, né? Onde vão estar ocorrendo, primeiramente, a oficina de produção musical, que vai ser ministrada por mim. A gente vai utilizar um software que é novo no mercado e é de acesso livre. É um software livre que se chama Energy XT. Então, a gente vai fazer uma pequena oficina onde vão vir os músicos, vão trazer... Ah, eu vou trazer o meu baixo, minha guitarra, vamos gravar um som junto ali. Vamos produzir na hora ali. E depois, no final do evento, a gente apresenta lá para o pessoal que estiver lá ouvir esse reggae que foi feito na hora. Legal. E depois, como é que vai ser a sequência da programação? O que vem logo depois da oficina? A oficina se encerra ali, mais ou menos ali pelas 16 horas, né? E começa a parte de cultura sound system do evento. A gente tem a parceria com o pessoal da Salt Crew, que é lá de Gravataí. São artistas de diversas regiões aqui da região metropolitana. Então, o sistema de som Salt Crew vai abrir os trabalhos lá com a discotecagem e com a participação de alguns DJs e cantores, né? E show, senhor Lesmar? Quem vai tocar por lá? Boa noite para quem está na urgência da TVE. Vai ter o solo fértil, né? A abertura, então, vai ficar por parte do representante lá do Vale dos Sinos, que é o Marcelo Zayon. Marcelo Zayon. Legal, a rapaziada é de lá. É, daí vai representar lá o Vale dos Sinos. Marcelo Zayon é um grande representante lá, que ele faz uma maratona de bares lá pela região. Então, vai fazer essa parceria de abrir para solo fértil. Legal. E quem quiser entrar em contato com a associação, senhor Lesmar, como é que faz para conhecer mais o trabalho de vocês? O que vocês estão desenvolvendo na associação de reggae? Tem a nossa página no Facebook, né? Que é a... E também, quem quiser participar da CREER, interessante, agora dia 15, tem uma reunião na Casa de Cultura Marquintana, a partir das 19 horas, né? É só chegar lá, conhece o nosso trabalho lá. E vai ser a nossa última reunião desse mandato nosso, né? Que a gente está passando agora. Interessante quem quiser comparecer às 19 horas na Casa de Cultura Marquintana, agora no dia 15. Dia 15, né? Dia 15. É interessante daí chegar lá para poder conversar, para participar. Legal. Porque vai ter uma nova eleição agora, né, Tiago? A gente está com as inscrições abertas lá no site da Associação Cultural, que é a crer.com.br. Entra lá, os sócios podem escrever sua chapa, e já vai começar a concorrer aí, a partir do dia 15, na nossa reunião. Legal. Olha só, a gente tem dois presentes aqui, para quem for lá no post, que a gente faz diariamente do radar, dizendo as atrações, contando as atrações para a nossa audiência. Quem for lá e quer participar também lá do Dia Nacional do Reggae, vai estar levando, então... Só tem que dizer assim, ó, eu quero levar a camiseta da A Crer, vai estar levando duas camisetas iguais a essa aqui, que o Tchelo está vestindo e que a gente tem aqui, para mostrar para a rapaziada. Beleza? Tem que ir no evento, né, César? Tem que ir lá. Tem que ir lá pegar, tá, galera? Vai ter que ir lá pegar a camiseta ao vivo e também prestigiar o evento da rapaziada. Tchelo, parabéns pelas iniciativas, sucesso lá nessa finaleira da associação aí. Eu agradeço em nome da minha diretoria da associação e da associação dos sócios todos, essa equipe maravilhosa aqui que a gente tem e que deixa sempre as portas abertas para o reggae do Rio Grande do Sul. Valeu, obrigado, Solesmar, também. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais Vilena tocando ao vivo aqui para a gente. A roça, o cerrado, a floresta, o campo ou algum outro local distante. Lugares deixados para trás, mas nunca esquecidos. A história de brasileiros que saíram do interior como as grandes cidades do país. E passaram uma semana na estrada até chegar em São Paulo. Série documental Brasil Migrante, no DOC TVE. Todas as quartas, 15 para as 11 da noite. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet. Dá para fazer pesquisa, estudar, você bate papo, troca mensagens, envia fotos e faz a sua inscrição para o Enem 2018. É só entrar aqui em enem.inep.gov.br barra participante. Mas atenção para o prazo. As inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição. Ministério da Educação, Governo Federal. Um centavo, um retalho, Jesus. O lance aqui é diversidade e qualidade. Muita música, informal, bate papo com os artistas. O povo brasileiro é um povo musical. Basta que você se aproxime dele. Faz tanto tempo que eu penso em voltar Morar numa casinha de frente para o mar E ficar com você Vendo a lua As estrelas querendo nos dizer Que só o amor ainda é a salvação De toda a nossa humanidade De toda a nossa humanidade Eu acho que nada pode acontecer Sem a vontade de nosso Deus A natureza veio nos dizer Que quem destrói é o próprio homem A terra Prosperidade em sua vida Pra viver em um bom lugar Preserve a natureza Que ela cuidará de você Vida nova, nova vida Vida nova, nova vida Lida, minha vida Eu só quero ficar com você Mergulhar nesse mar Sentir a vibração Apenas coisas boas Frindo do seu coração Eu acho que nada pode acontecer Boa tarde Boa tarde Sem a vontade de nosso Deus A natureza A natureza veio nos dizer Que quem destrói é o próprio homem Até Prosperidade em sua vida Pra viver em um bom lugar Preserve a natureza Que ela cuidará de você Vida nova, nova vida Lida, minha vida Eu só quero ficar com você Mergulhar nesse mar Sentir a vibração Apenas coisas boas Vindo do seu coração Vida nova, nova vida Vida, minha vida Eu só quero ficar com você Mergulhar nesse mar Sentir a vibração Apenas coisas boas Vindo do seu coração Tuba-du-du-tu-ye-a 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 Milena Programa Radar Prosperidade Tá aí, esse é o Vilena Trazendo as músicas Que estarão no seu DVD Que vai ser lançado só em dezembro Foi gravado lá no Pico da Tribo Na Praia do Rosa Aí, Vilena Beleza, Sassá, mais uma vez Agradecer a toda a rapaziada Que compareceu nesse dia aí Foi um dia especial, né Rapaziada Colou, fortaleceu na festa lá E foi uma coisa que Tipo, uma parada que surgiu De hora, assim Convite do Cris lá do Pico Ligou, convidou a gente Pra fazer essa festa E eu Mandei a ideia de A gente registrar esse momento aí Sabe? De uma forma bem simples E por isso que Demorou algum tempo Assim, pra edição e tal Até Pelo fato que foi simples a parada A gente quis Pô, deixar legal ali Sacou? E a gente resolveu agora Lançar A gente já Na verdade já tem alguma coisa Já no canal ali Oficial do Do Youtube ali, né Que a rapaziada Procura, pesquisa bastante Até o final do ano Vai ter mais algumas coisas Exatamente Por enquanto tem só Três canções ali, né Três músicas E tem uma também Que é a canção Que faz parte do Com a participação, né Do Renzo Gold Da banda Nayar A gente tá com a Tiara Lá do Rio Ele cantou com a gente Nesse som aí Ficou irado A gente já lançou também Até pra fortalecer ele também Essa que tu tocaste agora A Prosperidade Tem a participação Do Samamba e do Panterraiz A produção do Samamba A produção A produção do Samamba Isso mesmo Colhei São Paulo lá A gente produziu esse som Foi Foi bem rápido assim A ideia do som Mostrei pra ele Já Fluiu naturalmente O Zayder também ajudou um pouco Foi irado? Foi irado Legal E o DVD foi gravado Com a tua banda Que te acompanha sempre É, na verdade Mudou alguns integrantes, né Devido a algumas coisas da vida E tal Mudou alguma coisa Mas tá Praticamente Os mesmos Os mesmos músicos Na verdade E o próximo show Vai acontecer agora Na sexta-feira Dia 11 A partir das 23 horas Na Casinha de Praia Na Casa de Praia Aqui em Porto Alegre Um lugar clássico do reggae Esse show Na verdade é um projeto Um projeto que eu fiz com a Faia A Faia Rocha É uma cantora daqui Do sul mesmo E a gente resolveu Fazer essa união Porque Devido até pra fortalecer A cena da música Aqui em Porto Alegre A gente tá precisando disso Daí eu Pô Fazviso contato com ela Vamos fazer alguns shows Ela topou E a gente vai fazer No Casa de Praia O Casinha Como a gente fala E quero convidar também Toda a galera Pra comparecer nessa festa E vai ser irado Vai ser irado Sexta-feira Uma data boa Pra estar tocando Esse som Esse clima Principalmente no Casinha A casa que sempre Fortalece a cena Sempre abriu as portas Pra galera do reggae No dia que vai estar Se comemorando 37 anos Como o Tchelo falou No primeiro bloco Da passagem do rei do reggae Bob Marley Verdade Legal Uma boa data Valeu Valeu Vamos de som então Vamos de som Vamos fazer a saideira Essa aí Conta com a participação Do Fred do Macucus Da banda Eles são a rapaziada Do Espírito Santo Desculpa Legal Vamos nessa então Vou me despedindo por aqui Vocês ficam com o som Do Vilhena Amanhã Estamos de volta Às 6 da tarde Com mais Radar ao vivo Aqui pela TV Tchau Oh menina Você tem um lindo jeito de ser Que é tão especial Tão especial E quando você dança o reggae Na beira do mar Você me mata de amor Me mata de calor Seu abraço Me faz cantar Pra você E quando a lua nasceu O amor brotou Em nós Me beija Me beija Que hoje eu vou te levar daqui Levada aqui Te quero Te espero Até o tempo que for Yeah Oh menina Você tem um lindo jeito de ser Que é tão especial Tão especial E quando você dança o reggae Na beira do mar Você me mata de amor Me mata de calor Seu abraço Me faz cantar Pra você E quando a lua nasceu O amor brotou Em nós Me beija Me beija Que hoje eu vou te levar daqui Que eu vou Te quero Te espero Até o tempo que for Me beija Me beija Que hoje eu vou te levar daqui Que eu vou Te quero Te espero Até o tempo que for Reggae na praia, Milena Ao vivo no programa Radar Eu vou te levar daqui 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 Legenda Adriana Zanotto